Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Profi Ellen e eu sou coordenadora da modalidade de musicalização do ensino em tempo integral aqui no município de Cascavel. E hoje eu vou mostrar para vocês como construir esses instrumentos aqui. Vamos lá? O instrumento que eu vou construir hoje com vocês, pessoal, chama-se chocalho. É um instrumento que a gente utiliza bastante na aula de musicalização e ele pode ser facilmente construído aí na sua casa. Aqui dentro a professora colocou alguns elementos diferentes para que nós possamos ter um som diferente. E essa diferença que a gente ouve entre os sons, a gente dá o nome de timbre. Olha esse aqui, por exemplo. E olha esse. diferente, não? E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês quais os materiais que nós vamos utilizar para fazer essa atividade. Nós vamos precisar de uma tesoura, fita adesiva. Se você não tiver essa branca em casa, pode ser qualquer uma, até aquela transparente. Copinhos de plástico. Se você não tiver esses copinhos, você também pode estar utilizando copinhos de requeijão. E também nós vamos precisar de alguns grãos. Grãos de feijão, grãos de arroz, macarrão que você tiver em casa. E aqui eu optei por utilizar esse material que são tampinhas de garrafa. Você pode estar utilizando, substituindo esse material por outro se você tiver em casa. E agora nós vamos montar o nosso chocalho. Vamos lá? E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês. Se você quiser deixar o chocalho mais bonito ainda, você pode estar usando folhinha GVA e decorando, escrevendo música, fazendo símbolos musicais. Fica a seu critério. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até a próxima.